Olá, meus amores, tudo bem? Eu espero que sim, aqui é a Dani Lustra que vos fala. No vídeo anterior, eu falei de uma aquisição que eu fiz para aprimorar meus desenhos, coisa e tal, que era a minha mesa digitalizadora. Na verdade, eu não posso nem chamar de aquisição porque não fui eu que paguei, nem vou pagar, mas foi um presente de aniversário, como eu faço aniversário dia 25 agora, do 12. Daí meu irmão comprou para mim e me deu de presente e a gente estava esperando chegar pelos correios e enfim, chegou a minha tal mesa digitalizadora e eu vou abrir aqui junto com vocês, tá bom? Vamos lá, pega aqui um esteletezinho e vamos abrir essa caixa, gente. Meu Deus do céu, muito feliz, muito feliz mesmo. Ah, antes que alguém me pergunte, eu comprei pelas americanas.com, tá certo? Tcharam! Ai, tá de costas, gente, mas tudo bem. Tá de costas, gente. Eu tô muito feliz porque para quem desenha sabe o quanto é importante você ter sua mesinha digitalizadora, gente. Eu fazia os meus desenhos usando o mouse mesmo e eu sei que a qualidade do desenho vai melhorar pra caramba através dessa mesa aqui. Essa aqui é a marca que eu comprei. Eu não sei pronunciar direito, mas acho que é Welcome, mas é uma das melhores marcas de mesa, assim, digitalizadora. essa não é aquela mesa top, 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 não. Ah, tem uma coisinha aqui, por isso que eu não tô conseguindo abrir. Tem uma fitinha. É naquela mesa super, super top, mas já vai dar um ajudadona aqui pra mim. E aí ela vem assim, ai, com essa caixinha, não sei em que situação. Aí na caixinha vem a mesa, vem as pontas, gente, ai que coisa boa, vem as pontas, vem a caneta, como ela é linda, linda mesmo, gente, que maravilha. O carregador, isso aqui não sei o que é. Deixa eu ver o que é que tem aqui dentro. Ai, meu Deus do céu, espera aqui. Ah, muito burra você. Sei lá, é emoção. Menina, o que será isso? Ah, tá. Manual de instruções. É o manual de instruções, CDzinho de instalação. E essa é a minha mesa. Deixa eu abrir aqui a mesa pra vocês verem também. Deixa eu ver aqui. Ela vem toda embaladinha, toda protegida. E chegou certinho, gente. Ela tava prevista pra chegar lá pro dia 22, mas chegou antes. Que bom, né? Que bom. E aqui, a mesa. Gente do céu. Essa partezinha aqui é pra colocar a caneta. Ai, não é linda, gente? E é isso aí, meus amores. Com a graça de Deus, tudo vai dando certo. Então, com a graça de Deus, a gente consegue conquistar os nossos objetivos. E essa aquisição aqui era muito desejada por mim. Tem outras coisitas mais que eu gostaria ainda de obter. Mas eu sei que tudo é aos poucos. E a gente vai conquistando o tão sonhado prêmio da vitória, né? E eu agradeço a Deus por tudo. Amém? Então, meus amores, é isso. Esse foi o meu... O meu vídeo de hoje. Eu espero, assim, do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. E adorei o meu presente de aniversário. Um beijo, meus amores. E fiquem todos com Deus.